A porta é vazia, eu quero um trabalho pra você Você não pode impedir de acontecer Tudo será e são, só as estrelas girão E finalmente pode ilustrar, não se amarão O nosso amor é raio luzente, um céu calente Na escuridão, um beijo no seu Anil de mel, milhão do céu, me guiar o chão A porta vai se mover, eu quero um tempo pra você Você não pode impedir de acontecer Tudo será e são, só as estrelas girão E finalmente pode ilustrar, não se amarão O nosso amor é raio luzente, um céu calente Na escuridão, um beijo no seu Anil de mel, milhão do céu, me tirar do chão O nosso amor é raio luzente, um beijo no seu